E aí, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends do nosso canal, já vai deixando o like para fortalecer, não esquece de se inscrever também, se não for inscrito vai acompanhar os próximos vídeos e lives do canal, lembrando que as lives estão sendo realizadas na NimoTV, o link do canal na NimoTV está na descrição desse vídeo. Salve a cana aí, mano, beleza? Caralho, galera, já chegou aqui, sendo anuado, pô, meu filho. E aí, Tio? Desgraçado. E aí, tio? Oh, 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 salve a chana! Aiss, Zé Lep, obrigado pelas faltas, mano! Estim! You're crying out for help! With invincibility, come solitude! Feel my wrath! Turtle, resurrect you, see! First thing I'll do is have no women to fight. Oh yeah! Oh, shit! He flinched back, right? I'm going to fly! Turtle, turn them to surprise! Let me see you, retreat! Oh yeah! We're at least 1, man! Oh, damn it! I'm just kidding about the hate of my mace. I'm just kidding about the hate of my mace. I'm just kidding about the hate of my mace. He's a bad guy. I'm already dead, man. Fucking hell! I'm just kidding about it. And the solo, I don't know how the Lolita is holding it there. The bot. I can show you what fighting really is. The bot. Oh, man. No 호f! No! He 걸로! He belited man! He belジャk! He's coming to my07. Stay off! And I'm all my dot! Mark groupe. Sim. Não tem medo de dizer lipo. Qual a sensibilidade... ...cumse. ...ajude. O imbecil, velho, já chega a alfa. 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 O imbecil, velho. O imbecil, velho, já chega a alfa. O imbecil, velho, já chega a alfa. O imbecil, velho. O imbecil, velho, já chega a alfa. O imbecil, velho, já chega a alfa. O imbecil, velho. O imbecil, velho, já chega a alfa. O imbecil, velho. 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 An enemy has been slain An ally has been slain Initiate retreat Initiate retreat Initiate retreat 14, destroy the turret An enemy has been slain You have slain an enemy Uhuuu Não dá assim manter a desgraça da DC Caralho que mascara foda Joker Mano como é que eu faço pra comprar Não dá um wish Será que essa desgraça chega? 6 reais pra enviar 50 reais a mascara Boa É É É É É É É É Request backup Initiate retreat Now É É An enemy É Es Uh É É ß Mano, vai ver se é um Ranger, velho. Quase que a gente perde a porra do Lord, mano. Eu vou morrer agora, imbecil. Agora que ela chega, mano. Bacilei, era pra ter deixado sem música, que aí eu pegava a Play e jogava no YouTube, não precisava nem editar a música, mano. Mas agora eu vou ter que narrar por cima. Menos um, velho. A gente virou aí. Menos esse lixo ainda tava conseguindo levar tudo, olha. Nunca desista, serve aí essa dica. Provavelmente o final desse vídeo aí fique original. E aí fica essa mensagem aí pra vocês. Mesmo diante desses trolls, essa quantidade desastrada, desastrosa, desastrada. De cara ruim, tá tentando estragar o jogo, velho. Você pode fazer a diferença, tá ligado? Isso aí é melhor que isso. Não quite simplesmente. Continue até o final, vai que, né? Como a gente fez agora. A gente mesmo com menos um, pode ter um B. Mas fica aí essa dica pra vocês. Não, nunca desistam. Morri. Lutando. Morri lutando, poxa! Esse vídeo aí vai ficar no YouTube. Provavelmente eu ter... Eu... Eu... Né? Eu vou narrar aí. Antes pra poder não dar copyright, que tava rolando a música de Eminence. De Recover. Recover. Desculpa, esse vídeo está errado. Recover. E aí dá um copyright sinistro, né? Claro, né? Que é o God, o Happy God. De todo o universo. Mas fica aí. A mensagem a partir daí deliciosa, né? De certa forma, foi tensa no começo. Porque eu invente do Google Maps. Eu sou bem chato com ele. Que eu vou afim de jogar de Martins. E... Né? Provavelmente a gente ganha aí, né? Uns 90% de chance de ganhar. Se a gente perder aí vai ser muito... Muita azar mesmo. Porque o Nexo já tá na metade. A gente já vai dar GG já. GG. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente vocês não acompanharam o áudio original desde o começo. Eu tive que editar, né? Fazer uma copyright como eu havia dito. Muito obrigado por assistir até aqui. Estou fazendo live na AnimoTV todos os dias. Inclusive esse vídeo foi estraído do lado da AnimoTV. Beleza? Muito obrigado. Ela vai tomar report de AFK. Ver se voltou, mas vai tomar um reportzão. Like em você. Report em você, filha. Como ela falou, teve que pegar umas fitas, sei lá. Então é isso. Muito obrigado. Galerinha do YouTube aí. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like pra fortalecer. E chega lá no canal da AnimoTV live todos os dias. Beleza? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.